Olha, essas três crianças, elas vão apresentar uma peça agora, lendo a partitura. Este papel que se encontra aqui ao lado deles, é um documento que o músico utiliza para poder executar as peças, para poder executar as músicas. E eu quero aqui, em público, parabenizar o professor Marcelo, por um trabalho fabuloso, onde essas crianças que vocês veem aqui estarão futuramente, um futuro muito próximo, brilhando para o Ceará, brilhando para o Brasil, enquanto o músico, eu realmente fico emocionado, nós vamos ver agora a execução dessa peça com três baterias. Obrigado. Pessoal, mais um salve de palmas, favor, levando-se a cada segundo de pé. Obrigado. Bora treinar aqui um agradecimento, uns três, e eu aqui para frente. Bora. Para frente, bora aqui, vamos lá. Faz o que eu fizer aqui, olha, pessoal. Vou fazer assim, então. Bora. Salve de palmas, meus artistas, meu irmão. Cadê o ar do ar, né? Cadê?